Hoje Hoje Só hoje eu saio sozinho pra variar E vou ficar no meu canto aqui nesse bar Pra me curar Juro não ligar pra ela Mas de repente um desgramado Sofredor da mesa ao lado Pedi uma canção É das minhas do mundo É pra acabar com tudo Se toca essa moda o coração balança Enquanto houver gelo ainda tem esperança Qualquer coisa que acontece eu penso nela Lembro dela Se toca essa moda e eu não aguento Ligo pra ela e quebro o juramento Mas prometo que amanhã eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo Hoje Só hoje eu saio sozinho pra variar E vou ficar no meu canto aqui nesse bar Pra me curar Juro não ligar pra ela Mas de repente um desgramado Sofredor da mesa ao lado Pedi uma canção É das minhas do mundo É pra acabar com tudo Se toca essa moda o coração balança Enquanto houver gelo ainda tem esperança Qualquer coisa que acontece eu penso nela Lembro dela Se toca essa moda Se toca essa moda e eu não aguento Ligo pra ela e quebro o juramento Mas prometo que amanhã eu te esqueço Oh meu Deus Se toca essa moda e eu não aguento Se toca essa moda e eu não aguento Ligo pra ela e quebro o juramento Mas prometo que amanhã eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo